Olha, aqui tem muita gente que tá mudando as frases. Tem uma frase que o povo fala que é elas juntas e misturadas. Agora passando, tá se vindo junto e separado. Não é? A senhora tem razão, viu? Não tem? É. De novo, gente. Eu não vou nem falar que ela surpreendeu, não, porque não é surpreendente. Esse trem já tava como? Ela de novo pousou com o ex-marido Lucas viajando com a família. Eles estão em Orlando, nos Estados Unidos. E aí a foto foi feita ainda junto com os pais, com os ex-sogros, né? O Chororó e a Noeli. Eles que anunciaram a separação de casamento de 15 anos em setembro do ano passado. Você vê. São pais do Theo. O Theo tem 9 anos. Eu imagino que essa viagem tenha sido, inclusive, um pedido dele. Provável, né? Ele vem pra Orlando, pra ir nos parques e tudo mais. A alegria tá na cara de todo mundo. Ele só não sai nas fotos, né? É, ele deve tá tirando as fotos, né? Porque ele não sai nas fotos, né? Enfim, aí o povo fica, ah, será que tá reatando? Tá nada, gente. Tá nada. É só porque tava com o nome na van e já foi. Tá tudo certo. Eu vi ontem uma postagem da Kátia. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que Kátia? Vou ver se eu acho, peraí. É a Nogueta? Não. É a vizinha minha. A Kátia, ó, a louca. A Kátia. Entendi. Você não faz igual a Mayara, não. Faz assim, ó. A Keyla. Faz assim. Uma postagem da Keyla. Keyla Gimenez. Que eu achei muito boa. Que daí ela fala assim, é... Nem museu gosta tanto assim de passado como esses dois, né? Nossa, gente. Mas é porque é um passado que é presente. Gente do céu. É um passado. Gente, se fosse sempre assim, ia ser legal terminar bem assim, ó. Porque geralmente você termina e não quer nem ver a cara. Não, mas o problema... Sabe o que é o problema de ficar tão bem assim? É alguém entrar nisso aí. Como é que ele namora com outra pessoa e ela namora com outra pessoa, se eles estão tão bem assim, é tão difícil, né? A Ficatinho. A Ficatinho. É. É, gente. Chega essa mesma. É mais difícil. É. Vai pensar, hum, por que que eu tô entrando se tá tão bom, né? Não, pra começar eu já não tinha coragem. Porque a ex-cena Sandy é muito difícil. Não dá. Não rola. Essa sombra não dá pra viver. Não, essa aí não dá. Como que substitui a Sandy, gente? Não, gente. Substitui. Que a Vanessa Camargo tá com o Dada do Olabella. É, mas o Marco Boaz tá com a Insalvênia. E re-nu. É, pro mundo tem solução. Graças a Deus.